Vou, vou, vou Me andar de skate, mas o meu ressonou Me andar de skate, mas o meu cheque quebrou Vou ficar em casa, fazendo vários nada Vou ficar em casa, fazendo vários nada Vou, 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 vou Me andar de skate, mas o meu ressonou Minha mãe diz, vai trabalhar, seu vagabundo E eu só quero saber, de ficar sem mundo Eu já tentei trabalhar, mas eu não consigo Só quero saber, de colar pros picos Mas a vida é assim Nada dura para sempre A vida é assim Porque eu só queria um skate